Se você gosta de um bom suspense psicológico, de um terror subjetivo e ambíguo, e também de um drama denso, mas muito bem feito, vocês precisam assistir esse vídeo de hoje, porque falarei sobre a série Yellow Jackets, que tem tudo isso que eu acabei de mencionar, e muito mais. É aquele tipo de série que você provavelmente não tá assistindo, mas se você assistiu, você vai amar, porque ela é realmente muito boa. O primeiro episódio da segunda temporada já chegou no Paramount Plus, e eu tive a oportunidade de assistir os seis primeiros episódios da segunda temporada, então eu posso falar com muita propriedade que a segunda tá ainda melhor que a primeira. Uma temporada espetacular que vocês vão adorar e se deliciar com as novas aventuras das nossas protagonistas. E nesse vídeo de hoje, se você nunca assistiu a série, eu vou te falar alguns motivos por que você deveria estar assistindo. Então o começo do vídeo vai ser sem spoilers sobre o porquê a série é legal, o porquê você deveria dar play, e a segunda metade do vídeo vai ser ali sobre a segunda temporada, sobre o que eu achei dos episódios que eu já assisti, sobre o que vocês podem esperar, sem spoilers também. Então hoje vai ser um vídeo só sobre Yellow Jackets, essa série maravilhosa que merece mais atenção do público. Mas antes de continuar o vídeo, não esquece de já se inscrever aqui no canal no botão vermelho, muito fácil e rápido, você vai curtir o meu conteúdo, então vai lá se inscrever. Não esquece também de clicar no botão do like, que é muito importante pra eu ver que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E claro, comenta lá embaixo se você já assistiu a série, se você precisa assistir a série, coloca lá tudo que eu quero muito saber. A série Yellow Jackets apresenta histórias emocionantes contadas em duas linhas do tempo diferentes. E nós vemos como um acidente de avião mudou a vida das sobreviventes pra sempre, e também como esse grupo de sobreviventes começou a ter uma vida miserável e sofrida, em um local inóspito e invernal, tendo ali que fazer coisas absurdas pra conseguirem se manter vivas. E quando eu digo absurdas, são absurdas mesmo, coisa que a série coloca assim, que revira o seu estômago, e você fica pensando, meu Deus, a forma com que eles abordaram isso foi muito estranha, mas ao mesmo tempo muito conceitual. Todas as cenas que a gente vê é uma coisa impactante, tem por trás um grande conceito, e esse é o grande charme que os solteiristas encontram pra tornar algumas situações menos perturbadoras. Porque querendo ou não, essa é uma série perturbadora que tem aí como pano de fundo todo o debate psicológico do que as personagens estão vivendo, e como essa vivência delas coloca elas no limite de fazer coisas que vocês nunca imaginariam que elas deveriam fazer. E enquanto isso, nos dias atuais, essas mulheres, né, que antes eram garotas e agora se tornaram mulheres, elas vivem suas vidas sem contato umas com as outras, até que um incidente acontece, e isso une elas novamente, e aos poucos a vida de cada uma começa a ruir, e algumas verdades do passado delas, né, que é muito conturbado, vem à tona fazendo elas precisarem tomar medidas drásticas. E pra mim, as atrizes mais impressionantes aqui da série são a Christina Rich, vivendo a Misty, ela é totalmente pirada, sem noção alguma, sendo que a Sammy Harry te arrasa vivendo a versão jovem da Misty, e além dessas duas atrizes serem idênticas, elas também têm os mesmos trejeitos uma da outra, então é tudo milimetricamente calculado, e essa personagem é tão complexa que quanto mais você tenta entender o que se passa na cabeça dela, menos você entende. As coisas que acontecem no final da primeira temporada acabam nem se comparando tanto às coisas que vocês vão ver nessa segunda. E enquanto isso, a Melanie Ninsky vive a nossa protagonista Shona, que é muito perturbada, e a versão jovem vivida pela Sophie Nellis tenta ser uma jovem forte durante o começo da série, mas à medida que os episódios vão avançando, e principalmente na segunda temporada, você começa a notar que essa personagem tá ruindo e ruindo e ruindo, e se afundando num poço de tristeza, num poço de sofrimento, num poço de escuridão, e novas camadas sempre são adicionadas ao enredo dessa personagem, fazendo ela fazer algumas coisas que vão te deixar chocável, assustado e um pouco enojado. Mas, no final das contas, essas duas personagens, pra mim, são as que mais ganham destaque na primeira temporada, e consecutivamente na segunda. Mas, no geral, todo elenco dessa série é impecável, todo elenco dessa série consegue ser envolvente, e os personagens sempre são muito parecidos, então as atrizes jovens são muito parecidas com as atrizes adultas, isso é muito bom. E outro ponto muito importante, que prende muito a nossa atenção em Yellow Jackets, é o suspense bem construído, que deixa a gente sempre no limite da emoção. Esse suspense sempre recebe um bom contraponto do drama psicológico das personagens, já que a série também explora muito os efeitos psicológicos duradouros, do trauma que elas viveram, e do estresse pós-traumático que elas desenvolveram. E isso torna a história ainda mais profunda e interessante, fazendo assim cada uma das personagens se tornarem únicas e complexas, com suas próprias motivações e com seus próprios segredos. Além do que, a série também aborda assuntos muito atuais, como violência sexual, empoderamento feminino, relacionamento abusivo, e também lida com temas muito complexos, como moralidade, justiça. Vocês muito provavelmente vão tentar identificar quem é a mocinha, que é um vilão dessa história, mas no final das contas, a ética de cada personagem vai fazer vocês questionar de muitas coisas, então é complicado a gente identificar o que tá rolando na vida dessas personagens. E isso é muito bom, porque mostra que elas são seres humanos complexos e difíceis de a gente entender. E agora falando de partes técnicas, a fotografia de Yellow Jackets é surreal, é incrível, a direção também é impressionante, sem falar que a trilha sonora é composta por músicas que ajudam a estabelecer o clima emocional e dramático da série, e a junção de todas essas coisas fazem com que a atmosfera se torne tensa e assustadora. E quando eu digo assustadora, é porque tem umas coisas aí que acontecem, que você fica pensando, é sobrenatural, não é sobrenatural, o que que tá acontecendo. Mas pode ficar tranquilo que a temática central de Yellow Jackets é a sobrevivência, tanto física quanto psicológica, e a série aborda muito como essas personagens se adaptam às condições extremas da natureza, e as relações tensas e conflituosas que surgem a cada novo obstáculo que aparece no caminho delas. Então, todos esses fatores reunidos tornam Yellow Jackets uma série única e muito especial, que merece o seu play no Paramount+. Essa série é obrigatória pra qualquer fã de terror e de suspense. Podem ouvir a minha palavra, seguir essa palavra, que vocês vão adorar. Yellow Jackets da Play, gente, vocês vão se surpreender. E era isso que eu tinha pra falar sobre a primeira temporada, recomendação aí que eu acho que vocês devem assistir. E agora vamos falar sobre a segunda, sem mais delongas. Então, a partir desse momento, pode ter alguns spoilers sobre a primeira temporada, então já fiquem aí avisados. E se você for sair do vídeo, já deixa o like, que é muito importante, se inscreve no canal do Botão Vermelho, e claro, né, comenta lá embaixo se você pretende assistir Yellow Jackets. Vou tentar ser bem contigrosso sobre o que eu achei dessa segunda temporada, tá? Eu vou tentar sempre ir direto ao ponto, e a primeira coisa que eu tenho que dizer é que a segunda temporada tá muito mais interessante em quesito de narrativa e de aprofundamento das personagens do que a primeira, já que todas as personagens estão mais estabelecidas. Então acaba que a gente já sabe o problema de cada uma, a gente já sabe as questões de cada uma, e a gente vai desenrolar isso durante os episódios. Então acaba que cada personagem ganha mais tempo pra ser desenvolvido, e também a gente tem muitas relações novas sendo entrelaçadas, principalmente no presente. Então, pra mim, essa segunda temporada conseguiu superar muito a primeira. A atriz Tony Karpers, por exemplo, ganha mais tempo de tela pra ser desenvolvida, melhor do que aconteceu na temporada anterior. Então isso acaba tornando o enredo da Thaisa bem mais envolvente. E a gente entende um pouco melhor sobre aquele tal rolê do cachorro morto que a gente viu na primeira temporada. E nós começamos a nos aprofundar melhor naquilo, o porquê aquilo aconteceu, e como isso tem a ver com o psicológico da personagem. E pra gente entender melhor esse psicológico, a série volta muito ali no passado pra mostrar a Jasmine Salvin Brown e a Levi Hilsson vivendo, a jovem Thaisa e a jovem Vanessa. E como o problema dessas personagens começou nessa época do acidente. Então a Thaisa acabou desenvolvendo problemas, e esses problemas que não foram tão bem trabalhados na primeira temporada acabam sempre ganhando bastante destaque nessa segunda. Então a gente vê muito uma dualidade, principalmente no presente, em relação a essa personagem. Só que pra se aprofundar mais no psicológico dessa personagem, a série precisava trazer a Vanessa adulta pra narrativa da personagem, fazendo assim a Lauren Ambrose, que eu amo desde Servant, é se tornar essa versão adulta da Vanessa. E ela é maravilhosa. Eu não vi muito dela, vou ser sincero pra vocês, eu não vi muito destaque pra Vanessa até onde eu assisti, mas ainda sim. O arco dela agrega muito no arco da Thaisa, e acaba que ela chega de uma maneira tão agradável e tão suave, que você sente uma química gostosa entre ela e a Vanessa, sabe? Você sente que essas duas realmente tem muita coisa inacabada do passado pra ser resolvida, e você sente também que ela é uma personagem que vai encorpar muito esse elenco forte da série. Então tem muitas questões dessas personagens pra serem desenvolvidas durante a segunda temporada, e fiquem atentos que vocês vão gostar. Já a Shulna, assim como na primeira temporada, continua ganhando muito tempo de tela, tanto no presente quanto no passado. E nessas duas linhas temporais, seus problemas envolvendo o seu psicológico frágil acabam se tornando uma bomba relógio momentânea, faz ela ter alguns devaneios que são divertidos até certo ponto, como por exemplo a Jackie, que aparece logo no primeiro episódio dessa segunda temporada. E a Jackie tá morta no caso, mas é engraçada a dinâmica que elas têm. E a cena da orelha é totalmente nojenta e perturbadora, mas por incrível que pareça, eu gosto muito da vibe da Shulna, e gosto dela no presente e no passado. Ela é uma personagem que funciona nas duas linhas temporais. E muito do enredo da Shulna que a gente vai ver no presente, nessa segunda temporada, envolve o relacionamento familiar dela, mas isso eu vou deixar pra vocês acompanharem na série. Porém, quem vive sempre roubando o destaque nessa segunda temporada, assim como foi na primeira, é óbvio que é a Misty, né? Ela sempre causa problemas, e ela sempre se faz de sonsa quando ela causa problemas. Isso chega a me dar raiva, mas ao mesmo tempo eu não consigo não gostar dela. Quanto mais vocês veem o enredo do passado envolvendo essa personagem lá no meio da neve, como ela causa alguns problemas, mais vocês têm um contraponto interessante no presente. Quando ela encontra o Walter, que é um parceiro hilário, vivido pelo Elijah Wood, esse cara é tão maluco e desconcertado quanto a Misty, e esses dois acabam formando uma dupla tão disfuncional que se torna uma dupla agradável, e uma dupla que você simpatiza muito. Até mesmo nos momentos de desentendimento desses dois, as coisas acabam funcionando bem. Já que a Christina Ricci é uma atriz adorável, é uma atriz incrivelmente boa, que tem química com qualquer ator dessa série, e com o Elijah Wood a química se duplica, então se torna ainda mais acentuada. A dinâmica dos personagens é um ponto muito forte dessa segunda temporada, que vai desdobrar novas coisas, que vocês vão ver à medida que os episódios vão avançando, e vai se conectar a um grande enredo. E claro, essa segunda temporada também traz à tona o sequestro da Natalie, que a gente viu na primeira temporada, logo no primeiro episódio, de Elijah, que no caso a gente vê que esse sequestro tá conectado diretamente com a Lori, que agora é uma guru de um culto de saúde mental, e isso tem uns desobramentos tão fora do comum, que é difícil falar sem spoilers. Mas sendo sincero, esse não é um enredo que me empolgou muito em relação aos outros. Eram tantos enredos bons acontecendo longe desse enredo, que não foi um enredo que eu fiquei muito excitado pra assistir, sabe? Tipo, eu ficava, ah, tá, legal, Natalie, Lori, a dinâmica do culto, mas no final das contas é uma coisa que eu não senti tanta relevância. Até o ponto que eu assisti, tá? Só pra deixar isso claro. Eu não sei se eu não senti relevância porque a Lori do passado é uma personagem que eu não sou muito fã, ou se é porque realmente o enredo nunca caminha tão bem. Eu sinto que essa personagem é bem sensual, eu até tento curtir aquele enredo sobrenatural envolvendo as coisas que a gente vê no passado, mas é uma coisa que eu fico, é sobrenatural? Não é sobrenatural? Ela é doida? Ela não é doida? Será que isso atinge ela aqui no presente? Quanto mais a gente vai ver nos episódios passando, mais a gente vai tentando descobrir qual ponto que a série quer chegar com a sua personagem. Enfim, a Lori do presente, pra mim, é mais carismática e simpática do que a Lori do passado, mas ainda assim é uma personagem que eu, pelo menos, não sou maior fã. Ah, e é bom destacar que essa segunda temporada deu mais destaque pra personagens secundários que não ganharam tanto destaque na temporada anterior. Então o elenco do passado e do presente acabam ganhando personagens do elenco recorrente, que aí tem esses momentos pra brilhar, o próprio Ben ganha os devaneios ótimos que agregam positivamente a sua história. E pra finalizar esse vídeo, no geral, a segunda temporada de Yellow Jackets é tão boa quanto a anterior, até um pouco maior em alguns quesitos. Ela se mantém muito fiel à essência da temporada 1, o enredo misterioso envolvente continua presente, os antigos mistérios começam a ser desenrolados de uma maneira mais fluida, as personagens daqui ainda são complexas e, na verdade, se tornam mais bem desenvolvidas, e a atmosfera tensa e cheia de suspense tá bem mais acentuada, tanto no passado quanto no presente. Sendo que os efeitos do trauma e do estresse pós-traumático são ainda o grande ponto forte da série e a grande abordagem no roteiro, e algumas descobertas e também algumas reviravoltas tornam o enredo de alguns personagens bem mais instigantes. Essas tais reviravoltas vão movimentar a vida de muitos personagens da segunda temporada. Enfim, essa série é maravilhosa e merece muito a sua atenção. Aposto que se você já assistiu toda essa parte do vídeo, se você assistiu a série e realmente gosta, mas eu quero saber nos comentários se você tá gostando da segunda temporada, coloca lá, clica no botão do like que é muito importante, apoie vídeos como esse pro Paramount Plus me enviar mais e mais vezes pra trazer mais e mais análises pra vocês, e se vocês quiserem vídeo depois sobre o final de temporada, coloca aí embaixo também que eu quero muito saber. Gente, muito obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo e tchau!